Música Salve galera, diretamente da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro no dia de ondas pequenas Mais o assunto desse vlog de número 57 do canal Surf TV é ondas grandes E a gente vai conhecer um cara de vibe muito boa, o Luiz Henrique Luiz Henrique tem 31 anos, nascido e criado nas ondas de Garopaba em Santa Catarina Surfa desde os 8 anos de idade e nos últimos 4 anos ele desenvolveu um amor muito grande pelo Big Surf Então nesse episódio a gente vai ver imagens sensacionais do Luciano Arribilhaga E uma edição também maravilhosa, excelente do Rafael Rodrigues O Luiz começa falando de um dia excepcional na vida dele de surf lá em Pico Alto, Pico de Ondas Grandes lá do Peru Depois ele fala um pouco da relação surf e pai Dia dos Pais acabou de passar, ele perdeu o pai há pouco tempo Então no relato emocionado ele fala um pouco dessa relação que não era muito boa Mas que depois ficou maravilhosa E ele termina falando o que o surf significa para ele E também da laje do Silveira que ele gosta muito, lugar excepcional Vamos conferir esse episódio Pegar onda de 18 pés e sair rindo Devo olhar o cabelo, cara 18 pés, tu imagina Devo olhar, lindo, lindo Foi um dia clássico, clássico de Pico Alto Primeira vez que eu tive contato com uma 10 pés E eu nem tinha surfado nenhuma vez com aquela prancha Tu imagina, chegar e pegar com 18 pés em Pico Alto Então foi um dos surf mais lindos que eu fiz na minha vida Mais perfeito Eu tomei uma vaca e eu acho que peguei umas 20 ondas lá em Pico Alto Foi lindo, 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 perfeito E depois dessa viagem realmente eu vi que eu queria seguir pegando onda grande Eu queria investir nesse lado do surf Isso veio a minha família começar a entender realmente Que eu queria estar nesse lado Que eu queria ir para esse caminho Eu quis escolher esse estilo de vida para mim Estou nesse caminho Estou trilhando esse caminho A gente está na humildade, está respeitando todo mundo Que esse é o caminho certo que a gente tem que fazer Que a gente tem que seguir É humildade acima de tudo E Deus acima de todos Isso tem a fela, move montanhas Então assim, para mim é muito importante Porque de um tempo para cá tudo começou a fluir É claro que nesse meio tempo Teve uma perda muito grande Teve uma perda que não dá para calcular É uma perda que, cara, é inexplicável o que aconteceu Um cara que quer seguir pegando onda grande E perde seu pai Meu pai, há dois anos atrás Ele, cara, ele veio acreditar Que realmente eu poderia seguir Poderia seguir no surf, meu pai Ele nunca aceitou É tipo, esse negócio de ser surfista Ele dizia, não, vai trabalhar, vai trabalhar Sabe, ele nunca aceitou Então ele, ele viu mesmo que eu gostava daqui Eu vi ali, só trabalhar junto Dois anos para cá a gente ficou tão amigo Tão amigo Que a gente trabalhava junto E eu, pai, eu tenho que surfar A gente deixava o trabalho E ele, não, vai lá, cara Eu tenho que surfar Vai lá, meu big big Meu big big, cara O que é o surf para ti? Ah, o surf para mim, cara Hoje em dia é meu estilo de vida E é minha vida, cara É isso que eu estou pretendendo aqui para frente Investir cada vez mais no big surf E é alma, né, cara É Ele está aí na água representando a nossa terra aí Tem altas ondas, velho Altas ondas O cara se arrepia só de estar nesse lugar aqui, cara Esse lugar aqui é mágico É mágico Só está na laje do Silveira Vem quebrando altas ondas Já está valendo Isso! Ih, que lindo! Bora, Chico! Valeu, Luiz Henrique Realmente muita vibe Gostei muito do episódio Espero que vocês tenham gostado também Se gostaram, deixem um like Inscrevam-se no canal SurfTV Se tiverem sugestões Coloquem aí nos comentários A gente vai trocando ideias Valeu, galera Até a próxima Um abraço! E aí E aí E aí Obrigado.